Agora, vem cá, essa é a gata Sandy. Agora a gata, gatinha de verdade, Sandy tá fazendo o maior sucesso aqui do Olimpia, né? A gata, gatinha de verdade, Sandy tá fazendo o maior sucesso aqui do Olimpia. A gata, gatinha de verdade, Sandy tá fazendo o maior sucesso aqui do Olimpia. A gata, gatinha de verdade, Sandy tá fazendo o maior sucesso aqui do Olimpia. 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 Olimpia.